O Reggae já tem outra capital É outra ilha negra e tropical Jamaica Brasileira, São Luís Foi assim que Deus quis, que já já quis Trazido pelo instinto natural Por sua mensagem social Que o Reggae não se dança só Porque juntinho é melhor, é bem melhor Quero dançar, dançar colado com você Até cansar, o suor tem que escorrer Nada de ficar parado, vem dançar o Reggae Nada de ficar parado, vem dançar As radiolas fazem explodir As pedras que de longe eu posso ouvir E que fazem tremer até o chão Bate no coração, no coração O Reggae conquistou o Maranhão Espaço aberto até o Boi Bumba O tambor de Criola, a tribo de Jah O Reggae é só o que dá É só o que dá Quero dançar, dançar colado com você Até cansar, o suor tem que escorrer Nada de ficar parado, vem dançar o Reggae Nada de ficar calado, vem cantar o Reggae Nada de ficar parado, vem dançar O Reggae é só o Reggae E aí E aí Orlando E aí E aí Olha E aí E aí E aí O que é isso?